Perdeu! A casa caiu! Acompanhe todos os detalhes, o porquê disso tudo, o porquê desta cena com Lorena Duarte. O suspeito de 56 anos foi preso enquanto dirigia o carro usado por ele no dia do crime. O homem foi parado pelos policiais civis no centro de Igarapé. Segundo a polícia, no dia 20 de agosto deste ano, ele matou o namorado da ex-mulher por ciúme. A vítima voltava de uma festa na zona rural da cidade quando foi morta a tiros. Ainda de acordo com a polícia, após o crime, o suspeito fugiu para a cidade de São João Evangelista, onde deixou o carro escondido em uma casa. Ele teria contado ainda que tinha arrumado um problema para a vida dele, já que havia matado o namorado da ex-mulher. Dois dias depois, ele voltou, pegou o carro e fugiu novamente. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. É, foragido da justiça, você pode se esconder uma semana, pode se esconder um mês, pode se esconder alguns meses, faz um dia, a casa cai, Tiagão. Você viu que enquadrada, filho? Vou até pedir um replay aí, ó o replay. Perdeu, a casa caiu. Centrão de Igarapé, Renato? Centrão de Igarapé, até perdido a companhia da polícia militar, lá da sétima companhia independente. Este cara cometeu este crime no dia 20 de agosto na cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, Tiagão. Matou o atual da ex. Ó, Tiagão. Que coisa. Eu vou ter que repetir o meu mantra, Tiagão. Que covardia, Renato. Sabe qual é o meu mantra, Tiagão? Olha aqui no olho. Aquele cara que tá remoendo aquela mágoa, que fica stalkeando a ex pra ver se ela tá indo na balada, pra ver se ela já tá namorando. Fica surtando o Renato atrás da ex namorada. Ela tá na rua. Renato Rios Neto, aceita que dói menos. Conta pra esses caras que estão sofrendo o que que acontece. O que é? Qual é o seu mantra, Renato? Oxará! Aceita que dói menos. Cada um pro seu lado, em vida que segue, senão vai tomar esse enquadro, fi. Vou ver de novo em quadro, Tiagão. Acabou, acabou, né, Renato? Olha o enquadro aí, ó. No meio da rua. Perdeu! Perdeu! Você acha que passava o Wi-Fi nessa hora aí, Tiagão? Ô, Renato, ele ficou tão assustado que quase que ele desce o carro. É, não puxou nem o freio de mão. Ó, o carro. O carro vai pular. Opa! Puxa o freio de mão aí, rapaz. Mão na cabeça, mão na cabeça. Se tiver pronto, fica tudo no carro. Posta a mão no carro, rapaz. Se tiver daquele jeito, fica tudo no banco, meu filho. Parabéns à polícia, Renato. Parabéns. Pessoal da delegacia de Garapé, Servição. A polícia civil, Tiago, ela é abandonada, infelizmente, né? Abandonada pelo Estado, pelo poder público, está sucateada com déficit de agentes. Mas os caras são guerreiros, né? Os caras trabalham remando contra a maré. Então a gente tem que valorizar. Temos aí palmas por Servição aí. Um abraço a toda a polícia civil do Estado de Minas Gerais, em especial aos homens aí da delegacia de Garapé, que desceram na raça, hein? De peito aberto, ó, ó. No meio da... Aqui não é Rio de Janeiro, não. No Rio, o vagabundo está rendendo e roubando desse jeito, Renato. Eles estão tacando fogo no balaio à torre do direito. Que isso, Renato? Mataram o Faustão, filho? Mataram o Faustão? Mano, não é o Faustão, não. É o Faustão da milícia. Ah, que susto, Renato. Mataram o Faustão. A polícia civil, né? A Cori lá do Rio. A Cori do Rio também não brinca, não, né? A Cori do Rio, meu filho. É o Bop e a Cori, né? São as duas forças operacionais aí mais faca na caveira do Brasil, porque a realidade do Rio, né? É outra, né, cara? A realidade do Rio é uma guerra. É uma guerra. Então o Bop e o Cori do Rio, os caras são... Linha de frente, Renato. Linha de frente pra uma guerra.